Aula 1. Superando desafios. Olá, Ana. Notei que tenho enfrentado algumas dificuldades ultimamente. Há alguma coisa a incomodá-lo? Olá, John. Sim, tenho lutado com algumas coisas. Acho que é principalmente devido à falta de motivação. Percebo. Manter a motivação pode ser desafiador, mas existem estratégias que podem ajudar. Já tentou definir objetivos específicos? Sim, mas acho difícil manter-me focado e empenhado em alcançá-los. É comum encontrar obstáculos ao longo do caminho. Uma abordagem é dividir os seus objetivos em tarefas menores e realizáveis. Isso pode torná-los mais gerenciáveis e aumentar o seu senso de progresso. Isso soa como uma abordagem prática. Ao dar pequenos passos, posso criar impulso e manter-me motivado. Absolutamente. Outra estratégia útil é encontrar um sistema de apoio ou parceiro de prestação de contas. Partilhar os seus objetivos com alguém pode encorajá-lo e mantê-lo no caminho certo. É uma ótima ideia. Ter alguém com quem partilhar o meu progresso tornar-me mais responsável e motivado para continuar. Além disso, é essencial celebrar as suas conquistas, não importa quão pequenas elas possam parecer. Reconhecer o seu progresso pode aumentar a sua motivação e confiança. Não tinha pensado nisso. Celebrar pequenas vitórias poderia ajudar-me a manter-me positivo e motivado ao longo do percurso. Definitivamente. Lembre-se também de ser gentil consigo mesmo. Se enfrentar contratempos ou lapsos temporários de motivação, é importante praticar a autocompaixão e não ser demasiado duro consigo mesmo. Isso é um lembrete valioso. Por vezes, tendemos a ser os nossos críticos mais severos. Mostrar-me com paixão em tempos difíceis pode fazer uma diferença significativa. Absolutamente. Por último, considere encontrar inspiração em outras pessoas que superaram desafios semelhantes. As suas histórias e experiências podem fornecer orientação e motivação. Isso é uma ótima sugestão. Ouvir sobre as histórias de sucesso dos outros pode inspirar-me e dar-me a confiança para superar os meus próprios desafios. Acredito em ti. Possuem a força e a resiliência para ultrapassar quaisquer obstáculos. Lembre-se de permanecer persistente e nunca desistir. Obrigado pelo vosso apoio e incentivo. Vou implementar estas estratégias e continuar a avançar. Estou determinado a ultrapassar estes desafios. Não tenho dúvidas de que o fará. Abraça a viagem. Aprenda com as suas experiências e continue a lutar pelo sucesso. Tens isto. Aula 2 Encontrando motivação Olá, Ana. Parece que tem estado a sentir-se um pouco mal ultimamente. Há algo específico que o tem incomodado? Olá. Sim, tenho-me sentido um pouco desmotivado ultimamente. Acho que é porque não encontrei uma direção clara. Entendo. Encontrar motivação pode ser difícil quando não temos a certeza do que queremos alcançar. Já pensou em explorar diferentes interesses ou hobbies? Na verdade, eu tenho. Tenho pensado em experimentar algumas atividades novas, mas ainda não decidi nada. Isso é um ótimo começo. Explorar novos interesses pode ajudá-lo a descobrir o que realmente os cita e lhe dá um senso de propósito. Concordo. Experimentar diferentes hobbies pode abrir novas possibilidades e ajudar-me a encontrar a minha paixão. Absolutamente. Também é importante estabelecer metas realistas para si mesmo. Comece com tarefas pequenas e realizáveis que se alinhem com os seus interesses. Além disso, encontrar inspiração em outras pessoas que alcançaram sucesso nas suas áreas pode ser altamente motivador. É sempre útil aprender com as suas experiências. É uma ótima ideia. Aprender com indivíduos bem-sucedidos pode dar-me informações valiosas e motivar-me a perseguir os meus próprios objetivos. Rodear-se de indivíduos solidários e com ideias semelhantes também pode fazer uma diferença significativa. Procure comunidades ou grupos que partilhem os seus interesses. Não tinha pensado nisso. Fazer parte de uma comunidade solidária proporcionaria incentivo e ajudaria a manter os meus níveis de motivação elevados. Definitivamente. Lembrem-se, a motivação também pode vir de dentro. Tira algum tempo para a autorreflexão e identifique o que realmente o impulsiona e inspira. Isso é um bom ponto. Compreender os meus próprios valores e aspirações dá-me um sentido mais claro de orientação e motivação. Por último, celebre as suas conquistas ao longo do caminho, não importa quão grande ou pequeno seja. Reconhecer o seu progresso pode aumentar a sua motivação e mantê-lo em frente. Esqueço-me muitas vezes de celebrar as minhas conquistas. Reconhecer o meu progresso ajudar-me-ia definitivamente a manter-me motivado e positivo. Absolutamente. Abraça a jornada de autodescoberta. Mantenha-se aberto a novas experiências e nunca deixe de procurar o que realmente o motiva. Tens isto. Aula 3 Planeamento de piqueniques Olá, Ana. Tenho uma ideia divertida para o fim de semana. Que tal fazer um piquenique no parque? Olá, John. Isso soa como um grande plano. Os piqueniques são sempre agradáveis, especialmente quando o tempo está bom. Absolutamente. Podemos trazer alguns petiscos e bebidas para desfrutar. Quais são os seus petiscos de piquenique favoritos? Adoro batatas fritas. São um lanche crocante e saboroso perfeito para encontros ao ar livre. Batatas fritas são fantásticas. Vou certificar-me de trazer uma variedade de sabores. E as bebidas? Alguma preferência? Acho que limonada ou chá gelado seriam opções refrescantes para um piquenique. São perfeitos para saciar a sede num dia de sol. Excelentes escolhas. Vou embalar limonada e chá gelado para nós. Oh, e não te esqueças de um cobertor aconchegante para sentar. Definitivamente. Um cobertor confortável é essencial para um piquenique. Cria um ambiente acolhedor e evita manchas de relva. Concordo plenamente. Agora, vamos pensar em algumas atividades que podemos fazer enquanto lá estamos. Alguma sugestão? Que tal trazer um frisbee ou uma bola? Podemos jogar alguns jogos ao ar livre e ter alguma competição amigável. Gosto dessa ideia. Os jogos acrescentam um elemento extra de diversão aos piqueniques. Além disso, mantêm-nos ativos e engajados. Absolutamente. É importante ter uma experiência de piquenique com boa comida, bebidas e atividades agradáveis. Concordado. Devemos também considerar trazer alguma música ou um alto-falante portátil para criar um ambiente agradável. Isso é uma ótima sugestão. A música adiciona uma vibração maravilhosa a qualquer reunião. Podemos tocar algumas melodias animadas. Perfeito. Por último, não esqueçamos de trazer protetor solar e repelente de insetos para nos protegermos do sol e dos insetos. Bom ponto. A segurança e o conforto são cruciais durante as atividades ao ar livre. Protetor solar e repelente de insetos são indispensáveis. Absolutamente. Estou ansioso pelo nosso piquenique. Será um dia delicioso repleto de boa companhia e momentos agradáveis. Não podia estar mais de acordo. Vai ser um piquenique memorável. Mal posso esperar para relaxar, divertir-me e aproveitar o bom tempo. Eu também. Vamos ter a certeza de saborear cada momento e criar memórias maravilhosas juntos. Lição 4. Definição de objetivos e recompensas. Olá, Ana. Tenho pensado em como estabelecer pequenos objetivos pode ser motivador. Tem alguma experiência com isso? Olá, John. Absolutamente. Estabelecer pequenos objetivos tem sido bastante eficaz para mim. Ajuda-me a manter o foco e dá-me uma sensação de realização. É ótimo ouvir isso. Como é que estabelece esses pequenos objetivos? Normalmente começo por identificar o que quero alcançar. Depois, divida-o em tarefas mais pequenas e fáceis de gerir. A divisão de objetivos maiores em tarefas mais pequenas é uma abordagem inteligente. Torna-as menos avassaladoras e mais alcançáveis. Exatamente. É mais fácil manter-se motivado quando pode ver o progresso em pequenos passos. Além disso, ajuda a manter o ímpeto. Concordo. Celebrar Marcos ao longo do caminho também é importante. Como se recompensa quando alcançam um objetivo? Gosto de me mimar com algo de que gosto, como uma boa refeição ou um dia fora com os amigos. Acrescenta um incentivo extra para continuar. Isso soa como uma ótima maneira de se recompensar. Reforça o sentido de realização e torna a viagem mais agradável. Definitivamente. É importante reconhecer e apreciar os nossos esforços. As recompensas podem ajudar a manter o entusiasmo e a motivação. Absolutamente. Tem alguma dica para se manter motivado durante o processo de definição de objetivos? Uma coisa que funciona para mim é visualizar o resultado final. Ajuda-me a manter o foco e lembra-me o motivo pelo qual estabeleci o objetivo em primeiro lugar. A visualização é uma técnica poderosa. Mantém o resultado desejado em mente e alimenta a motivação para continuar a trabalhar nesse sentido. Também acho útil partilhar os meus objetivos com alguém em quem confio. Acrescenta um nível de responsabilização e apoio. Essa é uma ótima estratégia. Ter alguém com quem partilhar os seus objetivos pode fornecer um incentivo valioso e mantê-lo responsável. Definitivamente. Por último, acredito em ser gentil comigo mesmo durante todo o processo. É importante reconhecer que o progresso exige tempo e esforço. A autocompaixão é a chave. É essencial reconhecer que contratempos e desafios fazem parte da jornada e não há problema em aprender com eles. Absolutamente. Ser gentil com nós mesmos ajuda a manter uma mentalidade positiva e encoraja-nos a continuar a avançar. Bem dito. Estabelecer pequenos objetivos, recompensar-nos, manter-se motivado e praticar a autocompaixão são elementos vitais para alcançar o sucesso. Aula 5 Fitness e exercício Olá, Ana. Tenho pensado em começar uma rotina de exercícios. Alguma sugestão sobre por onde começar? Olá, John. Isso é fantástico. Começar uma rotina de treino é uma ideia fantástica. Poderia experimentar diferentes comprimentos de treino para ver o que melhor lhe convém. Isso é um bom ponto. Que tipos de exercícios recomenda para alguém que está a começar? Sugiro começar com alguns exercícios básicos de peso corporal, como flexões, agachamentos e pranchas. São eficazes e não necessitam de equipamento. Exercícios de peso corporal parecem controláveis. Com que frequência devo trabalhar todas as semanas? Recomenda-se a realização de pelo menos 3 a 4 treinos por semana. A consistência é fundamental na construção de força e resistência. Encontrai. E qual deve ser a duração de cada sessão de treino? Pode começar com sessões mais curtas, cerca de 20 a 30 minutos, e aumentar gradualmente a duração à medida que o seu nível de fitness melhora. Parece razoável. Há alguma outra sugestão que tenha para tornar os treinos mais agradáveis? Absolutamente. Poderia tentar incorporar alguma música otimista ou ouvir podcasts enquanto se exercita. Ajuda a mantê-lo envolvido e motivado. Música e podcast soam como grandes companheiros durante os treinos. Vou tentar. Alguma outra dica? Outra sugestão é variar os seus treinos. Pode experimentar diferentes exercícios, como yoga, ciclismo ou mesmo aulas de dança, para manter as coisas interessantes. A variedade definitivamente mantém as coisas excitantes. Vou explorar diferentes opções de treino para encontrar o que mais gosto. É uma abordagem fantástica. Aproveitar os seus treinos torna mais fácil manter-se motivado e comprometido com a sua rotina de fitness. Concordo. É importante encontrar atividades que eu realmente goste. Obrigado por todas as sugestões úteis. Sejam bem-vindos. Lembre-se, consistência, variedade e encontrar prazer nos seus treinos são a chave para o sucesso a longo prazo. Divirta-se a entrar em forma. Eu vou. Estou ansioso para incorporar estas dicas na minha jornada de fitness. Um estilo de vida mais saudável e ativo. Aula 6 Cozinhar e preparação de refeições Olá, Ana. Acabei de fazer uma deliciosa lasanha caseira para o jantar. Cheira fantástico. Olá, John. Yum, soa clássico. Fizeram algum lado para o acompanhar? Sim, fiz uma salada Cesar fresca com molho caseiro. Complementa perfeitamente a lasanha. Isso soa como uma ótima combinação. Como é que fez o molho César? Usei uma receita tradicional com anchovas, alho, mostarda Dijon, sumo de limão e azeite. Acrescenta um sabor picante à salada. O molho caseiro tem sempre um gosto melhor. Terei de tentar fazer isso sozinho algum dia. Preparou mais alguma coisa? Também fiz uns palitos de pão de alho. São macios por dentro e crocantes por fora. São sempre um sucesso. MMM Os breadsticks de alho são o acompanhamento perfeito para uma refeição saudável. Quase consigo prová-los. Ficaram muito bem. Escovei-os com manteiga derretida e polvilhei-os com alho em pó e queijo parmesão. Isso soa absolutamente delicioso. Estás a deixar-me com fome. Usou alguma técnica especial para a lasanha? Para a lasanha, sobrepojei as folhas de massa com um rico molho de carne, queijo ricota cremoso e moçarela pegajosa. Depois, cozinhei-o com perfeição. Parece um trabalho de amor. Tenho a certeza que vale a pena o esforço. Há mais alguma coisa que gostaria de acrescentar à refeição? Para completar a refeição, fiz um aperitivo de brocheta simples mas saboroso com tomate em cubos, manjericão fresco, alho e esmalte balsâmico. Bruxeta é sempre um prazer para todos. A sua refeição soa como um banquete com qualidade de restaurante. Obrigado. Gostava de me esforçar para criar uma experiência gastronómica memorável. É gratificante ver os outros a saborear a comida. Posso imaginar. Cozinhar é uma maneira maravilhosa de expressar criatividade e trazer alegria aos outros. A sua paixão por isso é inspiradora. Cozinhar tornou-se um dos meus passatempos favoritos. Permite-me explorar diferentes sabores e experimentar na cozinha. Isso é fantástico. É importante encontrar atividades que nos tragam alegria e realização. Continuem com o bom trabalho e bom apetite. Obrigado. Agradeço as suas amáveis palavras. Espero que tenham a oportunidade de experimentar fazer a sua própria refeição deliciosa em breve. Aula 7. Compras e negociação. Olá, Ana. Adivinha? Encontrei um negócio fantástico num novo portátil online. Olá, John. Isso é emocionante. Onde é que o encontrou? Comparou preços e verificou descontos? Encontrei-o num popular site de comércio eletrónico. Antes de comprar, compara preços em diferentes plataformas para garantir que estava a conseguir o melhor negócio. Isso é uma jogada inteligente. É sempre bom fazer alguma pesquisa e encontrar o preço mais competitivo. Encontrou algum desconto ou oferta promocional? Sim, tive sorte. Sim, tive sorte. Encontrei um código de desconto que me deu 20% de desconto adicional sobre o preço original do computador portátil. Foi um roubo. Uau! Isso é um desconto fantástico. Asegurou que leu os termos e condições para garantir que eram aplicáveis à sua compra? Absolutamente. Li atentamente os detalhes e certificou-me de que o código de desconto era válido para o modelo de portátil específico que queria comprar. Ótimo trabalho, sendo minucioso. É essencial verificar novamente as letras medivas para evitar surpresas ou decepções. Não podia estar mais de acordo. É melhor ser cauteloso e totalmente informado antes de fazer uma compra. Encontrou algum bom negócio ultimamente? Sim, comprei um negócio. Comprei recentemente um novo par de ténis de corrida. Comprei preços em lojas diferentes e consegui encontrar uma loja com liquidação. Isso é fantástico. As vendas de liquidação oferecem muitas vezes grandes descontos. Tentou negociar mais o preço? Eu fiz. Perguntei educadamente ao vendedor se havia algum espaço para desconto adicional e eles concordaram em me dar um pequeno desconto extra. Negociar pode valer a pena tentar. Demonstra confiança e pode, por vezes, conduzir a negócios ainda melhores. Alguma outra dica de compras que possa partilhar? Uma dica é inscrever-se em desletters ou programas de fidelização das suas lojas favoritas. Muitas vezes enviam descontos e ofertas exclusivas aos seus membros. É uma estratégia inteligente. Estar na sua mailing list garante que não perca nenhuma promoção especial. Obrigado pela dica. Sejam bem-vindos. Fazer compras pode ser divertido, mas é importante ser esperto. Aproveite o seu novo computador portátil. Boas compras! Obrigado! Estou entusiasmado com o computador portátil e agradeço o seu conselho. Felizes compras para si também e que encontre mais ótimas ofertas. Aula 8 Explorando a cidade e delícias culinárias Olá, Ana! Já alguma vez deu um passeio pelos parques e jardins da cidade? Olá, John! Isso soa relaxante. Sim, adoro explorar espaços verdes e desfrutar da natureza no coração da cidade. É uma maneira maravilhosa de descontrair e apreciar a beleza que nos rodeia. Que parques e jardins já visitou? Estive no Central Park, onde gostava de fazer piqueniques e observar as pessoas. O Jardim Botânico é outro dos meus favoritos. O Central Park é icónico. Oferece um refúgio tranquilo da movimentada cidade. Visitou algum jardim específico dentro do Jardim Botânico? Sim, explorei o Jardim de Rosas, que estava em plena floração. As cores vibrantes e os aromas perfumados eram simplesmente de tirar o folgo. Isso soa encantador. Jardins cheios de flores a desabruxar têm uma maneira de nos encantar. Tiraste alguma fotografia? Claro. Não pude resistir a captar a beleza na câmera. É bom ter essas memórias para recordar. As fotos são uma ótima maneira de preservar esses momentos especiais. A beleza da natureza é verdadeiramente inspiradora. Por falar em beleza e a comida da cidade, A cidade oferece uma cena gastronómica diversificada. Há algo para as papilas gostativas de todos. Que tipo de cozinha gosta? Sou fã da cozinha italiana. A cidade tem alguns restaurantes italianos incríveis que servem autênticos e deliciosos pratos de massa. A cozinha italiana é sempre uma boa escolha. Já experimentou alguma outra cozinha que recomendaria? Sim, experimentei recentemente um novo restaurante tailandês. Os sabores eram arrojados e os pratos estavam cheios de especiarias aromáticas. Foi uma experiência deliciosa. A cozinha tailandesa é conhecida pelos seus sabores vibrantes. Vou ter de ver aquele restaurante. Tem algum prato favorito de lá? O pad thai e o curry verde foram excelentes. Tinham o equilíbrio perfeito entre sabores doces, azedos e picantes. São pratos tailandeses clássicos. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Alguma outra recomendação para os entusiastas da comida? Para os amantes de sobremesas, há uma famosa padaria na cidade que serve pastelaria e bolos de dar água na boca. O eclair de chocolate é imperdível. Tenho uma fraqueza para os pastéis. Vou definitivamente acrescentar essa padaria à minha lista. Obrigado pela recomendação. Sejam bem-vindos. Explorar parques, jardins e experimentar diferentes cozinhas são formas fantásticas de abraçar a beleza da cidade. Aproveite as suas aventuras. Lição 9 Desperdências e reembolsos de viagens Olá, Ana. Adivinha? O meu voo foi cancelado no último minuto. Oh, não! Isso deve ter sido decepcionante. Olá, John. Sim, foi bastante frustrante. Estava muito ansioso pela viagem. Felizmente, a companhia aérea ofereceu um reembolso. Isso é um alívio. Tinha de passar por muitos aborrecidos para conseguir o reembolso? Surpreendentemente, não. Contactei o serviço de apoio ao cliente da companhia aérea e eles processaram o reembolso sem quaisquer problemas. Foi uma experiência tranquila. É bom ouvir isso. Lidar com interrupções de viagem pode ser estressante, mas é ótimo quando o processo de reembolso é livre de complicações. Eles forneceram alguma opção alternativa? Eles ofereceram-se para me remarcar num voo posterior, mas como os meus planos eram sensíveis ao tempo, optei pelo reembolso. É compreensível. Por vezes, a nova marcação não é a opção mais conveniente. Também obteve reembolso por quaisquer alojamentos ou atividades que reservou. Felizmente, a maioria dos alojamentos e atividades que reservei tinham uma política de cancelamento flexível. Por isso, também conseguia um reembolso para eles. Políticas de cancelamento flexíveis são um salva-vidas em situações como estas. É sempre uma boa ideia verificar os termos de cancelamento antes de fazer qualquer reserva. Tinha seguro de viagem? Sim, eu tinha um seguro de viagem, que dava cobertura para cancelamentos de viagem. Fiquei tranquilo sabendo que eu estaria protegido financeiramente. O seguro de viagem pode ser um investimento sábio. Ajuda a mitigar os riscos financeiros associados a circunstâncias imprevistas. Tinha outros planos de viagem em mente? Sim, estou a pensar em planear uma escapadela local. Explorar destinos nas proximidades pode ser igualmente emocionante e conveniente. Teve algum percalço de viagem recentemente? Felizmente, não houve grandes percalços ultimamente. No entanto, certifico-me sempre de ter um plano de backup em caso de alterações inesperadas ou emergências. É uma abordagem inteligente. Estar preparado para o inesperado é essencial quando se viaja. Alguma dica para lidar com interrupções de viagem? Uma dica é manter a calma e ser paciente ao lidar com representantes de atendimento ao cliente. Eles são mais propensos a ajudar se mantivermos educados e compreensivos. Absolutamente. Manter uma atitude positiva ajuda muito a resolver problemas sem problemas. Obrigado pelo conselho. Sejam bem-vindos. Espero que as suas futuras experiências de viagem estejam repletas de viagens tranquilas e aventuras memoráveis. Viagens seguras. Lição 10 Ideias brilhantes e resolução de problemas. Olá, Ana. Já viu aquelas novas lâmpadas com níveis de brilho ajustáveis? Isso soa prático. Olá, John. Sim, eu tenho. É ótimo ter controle sobre a iluminação de uma sala. Como lida com as preferências de iluminação em casa? Uso uma combinação de luz natural durante o dia e lâmpadas ajustáveis à noite. Ajuda a criar o ambiente certo para diferentes atividades. É uma abordagem inteligente. A iluminação pode impactar muito o nosso humor e produtividade. Tem alguma configuração de iluminação favorita? Prefiro uma luz mais suave e quente à noite quando quero relaxar. Durante o dia, gosto de deixar entrar o máximo de luz natural possível. Concordo. A luz natural tem uma forma de tornar os espaços mais abertos e convidativos. Já experimentou alguma solução de iluminação inteligente? Sim, tenho algumas lâmpadas inteligentes que posso controlar com o meu telemóvel. É conveniente ajustar o brilho e até mudar a cor se eu quiser. Isso é impressionante. A tecnologia tornou muito mais fácil personalizar as nossas preferências de iluminação. E as opções de poupança de energia? Mudei para lâmpadas LED em toda a minha casa. Consomem menos energia e têm uma vida útil mais longa. É um ganha-ganha tanto para o ambiente como para a minha carteira. Lâmpadas LED são uma ótima escolha. Não só são eficientes em termos energéticos, como também produzem menos calor. Já enfrentou algum desafio de iluminação? Sim. Às vezes acho difícil encontrar o equilíbrio certo entre demasiado brilhante e demasiado escuro. É tudo uma questão de encontrar o ponto ideal para cada quarto. Encontrar o equilíbrio certo pode ser um pouco complicado, mas com opções de iluminação ajustáveis, torna-se mais fácil personalizar o ambiente. Alguma dica para escolher as lâmpadas certas? Ao escolher as lâmpadas, considere a temperatura da cor. Os tons mais quentes são mais adequados para relaxar, enquanto os tons mais frios funcionam bem para tarefas focadas. Isso é uma dica útil. É importante considerar a atmosfera desejada para cada espaço. A iluminação desempenha um papel significativo no design de interiores. Já experimentou alguma iluminação decorativa? Sim, tenho algumas luzes decorativas de cordas que dão um toque acolhedor e caprichoso à minha sala de estar. Eles criam um ambiente encantador à noite. As luzes de corda podem realmente transformar um espaço. Acrescentam um toque de charme e criam uma atmosfera acolhedora e convidativa. Alguma outra ideia de iluminação que gostaria de explorar? Estou curioso sobre sistemas domésticos inteligentes que podem sincronizar iluminação com música ou mesmo simular padrões naturais de luz solar. Seria fascinante experimentar essas coisas. Lição 11 Fundamentos de viagens internacionais Olá, Ana. Também viaja internacionalmente? Olá, John. Sim, estou. Tenho uma viagem prevista para a Europa no próximo mês. Conhece os requisitos de viagem? Absolutamente. É essencial estar bem preparado quando viajar para o estrangeiro. Verificou os requisitos de visto para o seu destino? Sim, fiz questão de pesquisar os requisitos de visto com antecedência. Felizmente, o meu destino oferece entrada sem visto para turistas. Isso é conveniente. Isso poupa o do incómodo de solicitar um visto. Já procurou um seguro de viagem? Sim, comprei um seguro de viagem que cobre emergências médicas, cancelamentos de viagens e bagagem perdida. É importante ter essa camada extra de proteção. Decisão sábia. O seguro de viagem proporciona tranquilidade e segurança financeira em circunstâncias imprevistas. Tem conhecimento de quaisquer requisitos relacionados com a saúde? Sim, verifiquei os requisitos de saúde para o meu destino. Preciso fornecer prova de um teste COVID-19 negativo antes da partida e seguir todos os protocolos de quarentena à chegada. Isso é crucial. Manter-se informado sobre as orientações de saúde ajuda a garantir uma viagem segura e tranquila. Fizeram algum acordo monetário? Sim, troquei alguma moeda para ter dinheiro local em mãos. É sempre útil para pequenas despesas e locais que podem não aceitar cartões. Bom pensamento. Ter moeda local torna as transações mais fáceis, especialmente em áreas mais remotas. Tem um cartão SIM internacional? Sim, comprei um cartão SIM internacional que oferece dados e serviços de chamadas em vários países. Vai manter-me ligado durante toda a minha viagem. Isso é conveniente. Ter uma comunicação fiável durante a viagem é essencial. Fizeram arranjos de alojamento? Sim, reservei acomodações com antecedência para garantir uma estadia confortável. Procurei opções que estão centralmente localizadas e bem revisadas. Ótima escolha. Pesquisar e reservar alojamentos com antecedência Poupa ou do stress de última hora. Preparou um itinerário detalhado? Sim, criei um itinerário aproximado com os locais que quero visitar e as atividades que gostaria de fazer. Dá-me um sentido de direção e ajuda a otimizar o meu tempo. Excelente! Ter um itinerário ajuda-o a aproveitar ao máximo a sua viagem e garante que não perca nenhuma atração imperdível. Já considerou as opções de transporte? Sim, pesquisei opções de transporte como transportes públicos, táxis e serviços de readsharing. Vou escolher a opção mais conveniente e económica para cada local. Abordagem inteligente. Familiarizar-se com as opções de transporte local Poupa Tempo e ajuda-o a navegar pela cidade de forma eficiente. Está a preparar-se para mais alguma coisa? Também estou a embalar itens essenciais como um adaptador de energia universal, sapatos confortáveis e um kit de higiene pessoal para viagens. É importante estar preparado para diferentes situações. É uma lista abrangente. Embalar o essencial certo garante uma viagem tranquila e agradável. Espero que tenham um tempo fantástico a explorar a Europa. Lição 12. Otimização de websites e SEO. Olá, Ana. Já ouviu falar em otimizar o nosso site para rankings de pesquisa mais elevados? Pode melhorar muito a visibilidade. Olá, John. Sim, eu tenho. O SEO, Search Engine Optimization, desempenha um papel vital na condução do tráfego orgânico para websites. Quão familiarizado com as técnicas de SEO? Fiz algumas pesquisas e aprendi a usar palavras-chave relevantes, otimizar metatags e criar conteúdo de qualidade. Que estratégias tem deparado? Existem várias estratégias, como melhorar a velocidade do website, otimizar imagens e construir backlinks a partir de fontes respeitáveis. É um processo contínuo. Já considerou a otimização móvel? Absolutamente. Com a crescente utilização de dispositivos móveis, ter um website mobile-friendly é crucial. Garante uma experiência perfeita para utilizadores em diferentes dispositivos. E quanto à experiência do utilizador? A experiência do utilizador, o X, é essencial para o sucesso do website. Inclui fatores como navegação fácil, botões claros de call-to-action e design responsivo. Realizou alguma auditoria no website? Sim, usei ferramentas online para realizar auditorias no website. Eles ajudam a identificar quaisquer problemas técnicos, links quebrados ou áreas que precisam ser melhoradas. Já explorou o SEO local? Sim, o SEO local é importante para empresas que visam áreas geográficas específicas. Envolve otimizar para palavras-chave locais e ser listado em plataformas como o Google Meu Negócio. E o marketing de conteúdo? O marketing de conteúdo é uma estratégia poderosa. A criação de conteúdos valiosos e informativos não só envolve os utilizadores, mas também ajuda a melhorar os rankings dos motores de busca. Já investigou a integração nas redes sociais? Sim, a integração das redes sociais no nosso website pode aumentar o envolvimento e impulsionar o tráfego. É importante ter botões de partilha social e ligar-se com o nosso público em várias plataformas. E quanto ao Analytics e Tracking? Ferramentas de análise, como o Google Analytics, fornecem informações valiosas sobre o desempenho do website, o comportamento do utilizador e as fontes de tráfego. Eles ajudam a rastrear a eficácia dos nossos esforços de otimização. Já considerou a otimização da pesquisa por voz? A pesquisa por voz está a tornar-se cada vez mais popular. Otimizar o nosso website para consultas por voz pode melhorar as nossas hipóteses de aparecer nos resultados da pesquisa por voz. É uma tendência emergente a observar. Qual a importância da velocidade de carregamento da página? A velocidade de carregamento da página é crucial para a experiência do utilizador e para os rankings dos motores de busca. A otimização de imagens, a minimização do código e a utilização de técnicas de armazenamento em cache podem ajudar a melhorar os tempos de carregamento. Já explorou o mundo dos backlinks? Sim, construir backlinks de alta qualidade a partir de sites respeitáveis é importante para o SEO. Mostra aos motores de busca que o nosso site é confiável e relevante. Já investigou o impacto da prova social? A prova social, como avaliações e depoimentos de clientes, pode influenciar muito a confiança e o envolvimento dos utilizadores. A incorporação de elementos de prova social no nosso website pode impactar positivamente o SEO. Já considerou o papel das metadescrições? As metadescrições fornecem resumos concisos de páginas web nos resultados da pesquisa. Escrever metadescrições atraentes e relevantes pode aumentar as taxas de cliques e melhorar o SEO. E quanto ao poder das palavras-chave de cauda longa? As palavras-chave de cauda longa são específicas e mais direcionadas. Podem ajudar-nos a ter uma classificação mais elevada nas pesquisas de nicho e atrair utilizadores que procuram informações ou produtos específicos. Já explorou o conceito de páginas pilares? Lição 13. Preços e taxas. Olá, Ana. Queria falar consigo sobre a nossa estrutura de preços. Temos tarifas diferentes para camisas, calças e fatos. Olá, John. Isso é fantástico. É importante ter diferentes opções de preços para atender às diferentes necessidades dos nossos clientes. Como determinou as taxas? Consideramos fatores como custos de material, mão de obra e despesas gerais ao definir as taxas. Também tivemos em conta a concorrência no mercado. Parece razoável. É crucial encontrar um equilíbrio entre a competitividade e garantir a rentabilidade. Pensou em oferecer descontos ou promoções? Sim, temos descontos introdutórios para novos clientes e promoções ocasionais em ocasiões especiais. Ajuda a atrair novos negócios e incentiva clientes recorridos. Excelente ideia! Oferecer descontos e promoções pode criar um sentido de urgência e incentivar os clientes a aproveitarem a oferta. Estabeleceu diferentes níveis de preços? Sim, temos diferentes níveis de preços com base na qualidade dos materiais utilizados, na complexidade da peça e no nível de personalização solicitado pelo cliente. É uma abordagem inteligente. Categorizar os preços com base em diferentes níveis permite que os clientes escolham opções alinhadas com as suas preferências e orçamento. Considerou as opções de agrupamento? Sim, oferecemos opções de pacotes onde os clientes podem obter descontos quando escolhem várias peças de vestuário para limpeza ou alterações. Incentiva os clientes a utilizarem os nossos serviços com mais frequência. Essa é uma ótima maneira de aumentar a venda e aumentar a fidelidade do cliente. As opções de agrupamento proporcionam valor acrescentado e comodidade para os clientes. Já pensou em oferecer algum programa de adesão? Sim, temos um programa de adesão onde os clientes pagam uma taxa mensal ou anual para receber tarifas com desconto e regalias adicionais como serviço prioritário e alterações gratuitas. É uma forma fantástica de construir relações de longo prazo com os clientes. Os programas de adesão criam uma sensação de exclusividade e incentivam os clientes a permanecerem leais. Considerou os preços sazonais? Sim, temos taxas ligeiramente mais elevadas durante as épocas de pico quando a procura dos nossos serviços é maior. Ajuda-nos a gerir o aumento da carga de trabalho e a manter um serviço de qualidade. É uma estratégia inteligente. Ajustar os preços com base na sazonalidade permite-nos capitalizar na maior procura e otimizar as nossas receitas. Pensou em oferecer algum serviço adicional? Sim, oferecemos serviços adicionais como remoção de manchas, reparos de roupas e embalagens especiais para clientes que desejam cuidados extras com suas roupas. Essa é uma ótima maneira de atender às necessidades específicas dos clientes e aumentar o valor dos nossos serviços. Os serviços complementares podem diferenciar-nos dos concorrentes. Considerou diferenças geográficas de preços? Sim, temos taxas diferentes para diferentes locais com base em fatores como custos operacionais e condições de mercado local. Permite-nos adaptar-nos às variações regionais. É uma abordagem ponderada. Considerando as diferenças geográficas de preços, garante que as nossas tarifas permanecem competitivas e reflexivas do mercado local. Já pensou em oferecer algum prémio de fidelidade? Sim, temos um programa de fidelidade onde os clientes ganham pontos por cada serviço que utilizam. Podem então resgatar esses pontos por descontos ou serviços gratuitos. Lição 14. Planeamento de viagens rodoviárias. Olá, Ana. Estive a pensar. Seria divertido fazer uma viagem de carro. Poderíamos apreciar as vistas panorâmicas ao longo do caminho. Olá, John. Parece uma boa ideia. As viagens rodoviárias são uma maneira maravilhosa de explorar novos lugares e criar memórias inesquecíveis. Já pensou no destino? Sim, tenho pesquisado algumas opções. Que tal uma viagem de carro para as montanhas? Podemos experimentar vistas deslumbrantes e desfrutar de atividades ao ar livre. Isso soa fantástico. As regiões montanhosas oferecem um ambiente sereno e refrescante. Considerou a duração da viagem de carro? Sim, estava a pensar numa viagem de uma semana. Dar-nos-ia tempo suficiente para mergulharmos totalmente na beleza da natureza e explorar diferentes atrações. Isso soa perfeito. Uma viagem de uma semana permite-nos aproveitar o nosso tempo e desfrutar verdadeiramente de cada destino. Já pensou no percurso? Na verdade, tenho mapeado a rota. Quero ter a certeza de que pegamos as estradas mais cénicas e visitamos marcos notáveis ao longo do caminho. É um grande plano. A escolha de uma rota com estradas panorâmicas melhorará a experiência geral e proporcionará oportunidades para paradas fotográficas deslumbrantes. Considerou o alojamento? Sim, tenho procurado diferentes opções. Acho que seria emocionante ficar em cabanas aconchegantes ou pousadas aninhadas nas montanhas. Isso soa acolhedor e charmoso. Ficar em cabines ou alojamentos contribui para a aventura e permite-nos conectar-nos com a natureza. Pensou nas refeições? Absolutamente. Achei que seria divertido experimentar a cozinha local ao longo do caminho. Podemos explorar pequenas cidades e descobrir experiências gastronómicas únicas. É uma ótima ideia. Experimentar a gastronomia local acrescenta um aspecto delicioso à viagem e permite-nos saborear os sabores da região. Já considerou alguma atividade ou atração? Sim, tenho pesquisado trilhos para caminhadas, miradouros e locais cénicos para fotografia. Seria maravilhoso mergulharmos na beleza da natureza. Isso soa fantástico. Explorar trilhos para caminhadas e capturar vistas deslumbrantes através da fotografia tornará a viagem ainda mais memorável. Pensou em alguma medida de segurança? A segurança é uma das principais prioridades. Vou certificar-me de ter o carro cuidadosamente verificado antes da viagem e levar suprimentos de emergência como um kit de primeiros socorros e um pneu sobressalente. Isso é um planeamento responsável. Tomar as precauções de segurança necessárias garante uma viagem tranquila e sem preocupações. Considerou algum entretenimento para a estrada? Sim, achei que seria ótimo criar uma lista de reprodução de viagem com as nossas músicas e podcasts favoritos. Vai manter-nos entretidos durante a viagem. É uma ideia maravilhosa. Uma lista de reprodução bem organizada e podcasts envolventes tornarão a viagem agradável e passarão o tempo rapidamente. Pensou no orçamento? Sim, tenho estimado os custos de alojamento, refeições e atividades. É importante ter um orçamento para garantir que planeamos adequadamente e evitar gastos excessivos. É uma abordagem sábia. Definir um orçamento ajuda-nos a tomar decisões informadas e garante uma viagem sem estresse. Está entusiasmado com a aventura? Absolutamente. Mal posso esperar para ir à estrada e embarcar nesta emocionante aventura convosco. Vai ser uma experiência inesquecível. Aula 15 Equilibrando prioridades Olá, Ana. Queria falar sobre o equilíbrio das prioridades. Isso é importante. Não acha? Olá, John. Absolutamente. Encontrar um equilíbrio entre diferentes prioridades é crucial para manter uma vida saudável e plena. Alguma vez se sentiu culpado por isso às vezes? Sim, eu faço. Às vezes sinto-me culpado por não poder dar igual atenção a todos os aspectos da minha vida. Mas lembro-me que não há problema em priorizar certas coisas em momentos diferentes. É uma boa mentalidade de se ter. É importante reconhecer que não podemos fazer tudo de uma vez. Priorizar permite-nos focar-nos no que é mais importante no momento presente. Como gera as suas prioridades? Tente fazer uma lista de tarefas e categorizá-las com base na urgência e importância. Ajuda-me a manter-me organizado e a enfrentar as tarefas mais críticas primeiro. É uma abordagem prática. Criar uma lista de tarefas e priorizar tarefas com base na urgência e importância pode ajudá-lo a manter-se no caminho certo e evitar sentir-se sobrecarregado. Tem alguma estratégia para equilibrar o trabalho e a vida pessoal? Sim, tento estabelecer limites e estabelecer um cronograma que permita um tempo dedicado para focar no trabalho e tempo de qualidade para atividades pessoais e relacionamentos. É uma estratégia sábia. Estabelecer limites e criar um calendário ajuda a manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal e garante que ambas as áreas recebam a atenção que merecem. Como é que lida com prioridades conflitantes? Quando confrontado com prioridades conflitantes, avalia a importância e a urgência de cada tarefa. Tento então encontrar compromissos ou procurar ajuda para garantir que todas as prioridades sejam abordadas de alguma forma. Tento praticar técnicas de gestão do tempo como priorizar tarefas, definir prazos e minimizar distrações. Ajuda-me a tirar o máximo proveito do meu tempo disponível. Isso é fantástico! As técnicas de gestão do tempo são essenciais para maximizar a produtividade e garantir que as tarefas sejam concluídas de forma eficiente. Alguma vez enfrentou desafios para equilibrar as prioridades? Sim, houve momentos em que circunstâncias inesperadas ou o aumento da carga de trabalho tornaram difícil equilibrar as prioridades. Durante esses tempos, tive de reavaliar e fazer ajustes para acomodar as mudanças. Isso é compreensível! A vida lança muitas vezes desafios inesperados no nosso caminho. Ser flexível e adaptável no ajuste das prioridades permite-nos navegar eficazmente através destes desafios. Como é que assegura o autocuidado em meio a prioridades concorrentes? Priorizo o autocuidado agendando o tempo para atividades que me recarregam e rejuvenescem, como exercícios, hobbies e passar tempo de qualidade com os entes queridos. Aula 16 Atendimento ao Cliente Olá, Ana. Queria falar sobre o serviço ao cliente. Desempenha um papel crucial no sucesso do negócio. Não acha? Olá, John. Absolutamente, o serviço ao cliente é essencial para construir relações fortes com os clientes e garantir a sua satisfação. Se precisar de mais alguma coisa, não hesita em contactar-nos. Como posso ajudar-vos hoje? Agradecemos a vossa ajuda. Tive uma pergunta sobre a garantia do produto. Poderia fornecer-me mais informações? Certamente. A nossa garantia do produto cobre defeitos de fabrico durante um período de um ano a partir da data da compra. Se encontrar algum problema dentro desse prazo, inforte-nos e teremos todo o prazer em ajudá-lo ainda mais. É ótimo saber isso. Agradeço a cobertura da garantia. Caso necessite de contactar o serviço de apoio ao cliente, quais são os canais disponíveis? Oferecemos múltiplos canais de apoio ao cliente. Pode contactar-nos por telefone, e-mail ou através do nosso suporte por chat online no nosso website. Estamos aqui para ajudar e resolver quaisquer preocupações que possa ter. Isso é conveniente. É bom ter diferentes opções para contactar o serviço de apoio ao cliente com base nas preferências individuais. Quanto tempo normalmente demora a receber uma resposta? Esforçamos-nos por fornecer respostas atempadas aos nossos clientes. Normalmente, pode esperar uma resposta dentro de 24 horas para consultas por e-mail e assistência imediata através do suporte por telefone e chat durante o nosso horário comercial. Isso é reconfortante. As respostas imediatas são importantes para resolver problemas de forma eficiente. E se eu tiver uma sugestão ou feedback sobre os seus produtos ou serviços? Valorizamos o feedback e as sugestões dos clientes. Pode partilhar a sua opinião através do nosso formulário de feedback no website e consideraremos cuidadosamente a sua opinião para melhorar os nossos produtos e serviços. É ótimo ouvir isso. É importante que as empresas ouçam os seus clientes e melhorem continuamente com base no seu feedback. Como posso acompanhar a minha encomenda? Para rastrear o seu pedido, pode iniciar sessão na sua conta no nosso site e navegar até a secção Histórico de Encomendas. Lá, encontrará informações detalhadas sobre o estado da sua encomenda e o seguimento de envios. Isso é conveniente. Ter acesso às informações de rastreamento de pedidos permite que os clientes se mantenham informados sobre suas compras. E se eu precisar de ajuda depois de receber o produto? Se necessitar de alguma assistência depois de receber o produto, a nossa equipa de apoio ao cliente está disponível para o ajudar. Basta contactar-nos com as suas preocupações e faremos o nosso melhor para o ajudar e fornecer uma resolução satisfatória. Isso é reconfortante. Saber que o apoio ao cliente se estende para além da compra contribui para a experiência positiva geral. Obrigado pela sua ajuda. Lição 17 Aventuras culinárias Olá, Ana. Queria falar de cozinha. É uma ótima experiência unir-se na cozinha. Não achas? Olá, John. Absolutamente. Cozinhar juntos pode ser uma maneira divertida e deliciosa de se conectar com os outros. Que tipo de receita acha que devemos experimentar? Que tal fazer pizza caseira? É versátil e podemos personalizar as coberturas ao nosso gosto. Isso soa delicioso. Adoro a ideia de fazer pizza a partir do zero. Que tipo de crosta prefere? Fina ou grossa? Pessoalmente, gosto de pizza de massa fina. A textura crocante adiciona um contraste delicioso às coberturas. Que coberturas sugeriria? Sou fã da clássica pizza margarita com tomate fresco, caijo mozzarela e folhas de manjericão. É simples, mas saboroso. E quanto a si? A pizza margarita é uma ótima escolha. Também gosto da combinação de peperoni, cogumelos e pimentão para uma opção mais saborosa e colorida. É uma combinação saborosa. É divertido experimentar diferentes coberturas e criar perfis de sabor únicos. Devemos fazer também o nosso próprio molho de pizza? Absolutamente. Molho de pizza caseiro pode elevar o sabor. Podemos usar tomates frescos, alho, ervas e um toque de azeite para um molho saboroso. E o queijo? O queijo mozzarela é uma escolha clássica para pizza. A sua textura pegajosa e sabor suave complementam bem as coberturas. Também podemos polvilhar parmesão ralado para um toque extra. Concordo plenamente. Mozzarela e parmesão são uma combinação vencedora. Para além da pizza, tem alguma técnica ou receita de cozinha favorita? Gosto de assar, especialmente fazer sobremesas como biscoitos de chocolate ou torta de maçã. O aroma que enche a cozinha é simplesmente irresistível. E quanto a si? Cozinhar é fantástico. Sou fã de assar pão a partir do zero. Amassar a massa e vê-la crescer é um processo satisfatório. Além disso, o cheiro de pão fresco é celestial. lição 18 percurso de carreira. Olá, Ana. Tenho algumas notícias emocionantes para partilhar. A minha irmã vai começar a trabalhar como enfermeira no hospital local. Olá, John. Isso é uma notícia maravilhosa. A enfermagem é uma profissão tão gratificante e nobre. Como é que decidiu seguir a carreira de enfermagem? Sempre foi apaixonada por ajudar os outros. Ver a dedicação das enfermeiras durante as suas próprias visitas ao hospital inspirou-a a fazer a diferença na vida das pessoas através dos cuidados de saúde. Isso é realmente admirável. Os enfermeiros desempenham um papel crucial no cuidado do doente e contribuem significativamente para o sistema de saúde. Em que tipo de especialização a enfermagem está interessada? Está inclinada a especializar-se em enfermagem pediátrica. Tem uma afinidade natural com as crianças e quer prestar cuidados compassivos especificamente adaptados às suas necessidades. Isso é fantástico. A enfermagem pediátrica requer um conjunto especial de competências e um amor genuíno pelo trabalho com crianças. Tenho a certeza que ela se destacará nesse campo. Qual é a duração do seu programa de formação? O seu programa de formação é de cerca de dois anos. Envolve aulas teóricas e experiência clínica prática para prepará-la para os desafios da prática de enfermagem. Isso soa abrangente. A combinação de conhecimentos teóricos e competências práticas irá equipá-la bem para a sua futura carreira de enfermagem. Irá trabalhar num departamento específico? Inicialmente, ela irá alternar entre diferentes departamentos para ganhar para ganhar uma experiência completa. No entanto, o seu objetivo a longo prazo é trabalhar na unidade de cuidados intensivos neonatais, uma vez que tem um grande interesse em cuidar de bebés prematuros. A enfermagem neonatal requer competências especializadas e um toque suave. É maravilhoso que ela tenha um objetivo claro em mente. Ela está entusiasmada em começar a sua carreira de enfermagem? Absolutamente. Está entusiasmada e ansiosa por causar um impacto positivo na vida dos doentes e das suas famílias. Ela tem um futuro brilhante pela frente. A enfermagem é uma profissão gratificante que permite o crescimento pessoal e a aprendizagem contínua. Desejo-lhe o melhor na sua jornada de enfermagem. Obrigado pelas suas amáveis palavras. Transmitirei os seus votos de boa sorte a ela. É inspirador ver indivíduos como a minha irmã a escolherem uma carreira que faça a diferença na vida das pessoas. Lição 19 Convites criativos Olá, Ana. Estive a pensar em organizar uma pequena reunião. Seria ótimo convidar os nossos amigos. Tem alguma ideia de como desenhar um convite simples para enviar via e-mail? Olá, John. Isso soa como um plano divertido. Para um simples convite podemos começar com um design limpo e moderno. Que tal usar uma fonte em negrito para os detalhes do evento? É uma boa ideia. Uma fonte em negrito fará com que as informações importantes se destacem. Podemos também adicionar alguns elementos decorativos como bordas coloridas ou ícones. Absolutamente. A adição de elementos visuais tornará o convite mais apelativo. Podemos usar cores vibrantes que combinam com o tema do encontro. e quanto ao layout. Para simplificar, podemos usar um layout simples com sessões claras para os detalhes do evento, data, hora e local. Deve ser de fácil leitura e compreensão. Concordo. A clareza é a chave. Também podemos incluir uma breve descrição do encontro ou quaisquer instruções especiais, como se é um potluck ou um evento temático. Bom ponto. A inclusão de informações adicionais ajudará os hóspedes a prepararem-se adequadamente. E quanto ao tamanho geral e formato do convite? Uma vez que estamos a enviá-lo por e-mail, podemos usar uma forma retangular padrão. Quanto ao tamanho, devemos mantê-lo moderado, garantindo que se encaixe bem nos ecrãs dos computadores e nos dispositivos móveis. Isso faz sentido. Queremos que o convite seja facilmente visível e acessível a todos. Tem alguma sugestão para o assunto do e-mail? Uma linha de assunto cativante vai chamar a atenção dos destinatários. Podemos usar algo como Save the Date ou URE Convidated para criar intriga e excitação. Gosto dessas sugestões. Uma linha de assunto convincente irá incentivar os nossos amigos a abrir o e-mail e ler o convite. Devemos incluir uma opção de RSVP? Definitivamente. Incluir uma opção de RSVP nos ajudará a acompanhar o número de participantes. Podemos fornecer um e-mail de resposta simples ou um link para um formulário de RSVP online. Isso é uma ideia prática. Ter um RSVP permitir-nos a planear e preparar-nos em conformidade. Por último, tem alguma recomendação para enviar o e-mail? Ao enviar o e-mail, é essencial personalizar o nome e o endereço de e-mail de cada destinatário. Podemos utilizar um fornecedor de serviços de correio electrónico que permite uma fácil personalização e rastreio. A personalização é importante para que os nossos amigos se sintam especiais. A utilização de um fornecedor de serviços de correio electrónico fiável irá garantir uma entrega tranquila e ajudar-nos a monitorizar as respostas. Estou animado para começar a desenhar o convite. Lição 20 Hobbies Criativos Olá, Ana. Ultimamente tenho explorado novos hobbies. É interessante descobrir diferentes formas de expressar criatividade. Isso é uma ótima ideia. Olá, John. Concordo. Experimentar novos hobbies pode ser emocionante e gratificante. Quais são alguns dos hobbies que tem explorado? Tenho entrado na pintura. É uma ótima maneira de relaxar e libertar o meu lado artístico. Como é que torna os seus hobbies agradáveis? Isso é maravilhoso. Acho que tornar os meus hobbies agradáveis envolve encontrar um equilíbrio entre desafio e diversão. Ajuda a escolher atividades que me interessam genuinamente. Isso faz sentido. Envolver-se em atividades que cativam o nosso interesse mantém-nos motivados. Quais são alguns hobbies que acha particularmente agradáveis? Acho a fotografia incrivelmente agradável. Capturar momentos e brincar com diferentes composições permite-me expressar a minha criatividade. E quanto a si? A fotografia soa fascinante. Outro passatempo de que gosto é tocar instrumentos musicais. É gratificante criar belas melodias e expressar emoções através da música. Isso é fantástico. Tocar instrumentos musicais é uma maneira maravilhosa de se conectar com as suas emoções e partilhar a sua paixão com os outros. Já experimentou outros hobbies? Sim, também comecei a fazer jardinagem. Cuidar das plantas e vê-las crescer traz uma sensação de realização e tranquilidade ao meu dia-a-dia. A jardinagem é um passatempo fantástico. Permite-lhe conectar-se com a natureza e criar um ambiente bonito e tranquilo. Tem alguma dica para encontrar novos hobbies? Absolutamente. Uma forma de encontrar novos hobbies é explorando os seus interesses. Pense em atividades que os citam ou algo que sempre quis experimentar. É tudo uma questão de descobrir o que lhe dá alegria. concordo plenamente. Experimentar diferentes hobbies e explorar vários interesses pode levar à descoberta de novas paixões e talentos ocultos. Há algum passatempo que esteja interessado em explorar no futuro? Tenho pensado em aprender uma nova língua. É uma habilidade fascinante de adquirir e abre oportunidades para se conectar com pessoas de diferentes culturas. Lição 21 Hobbies Criativos Olá, Ana. Estou a planear uma viagem e quero aproveitá-la ao máximo. Alguma dica de como abraçar novas experiências? Olá, John. É uma boa mentalidade de se ter. Uma dica é sair da sua zona de conforto e experimentar coisas que normalmente não faria. Isso soa excitante. Ser da minha zona de conforto vai definitivamente tornar a viagem mais memorável. O que mais posso fazer? ter a mente aberta é fundamental. Abrace diferentes culturas, tradições e perspetivas. Interaja com os locais e aprenda com as suas experiências. Absolutamente. Interagir com os locais fornecerá uma visão genuína do destino. É uma forma fantástica de alargar os meus horizontes. Outra dica é mergulhar na gastronomia local. Experimente pratos tradicionais e explore os sabores únicos da região. É uma ideia fantástica. A comida é uma porta de entrada para a cultura. Experimentar a cozinha local vai permitir-me experimentar o destino a um nível mais profundo. Além disso, seja curioso e faça perguntas. Parta de conversas com outros viajantes e locais para saber mais sobre as suas histórias. Concordo. A curiosidade alimenta a descoberta. Envolver-se em conversas significativas enriquecerá a minha jornada com novas perspectivas e insights. Não se esqueça de captar momentos através da fotografia. As fotos servem como lembranças maravilhosas e ajudam a preservar memórias das suas experiências. A fotografia é uma excelente forma de documentar a minha viagem. Vai permitir-me reviver esses momentos especiais mesmo depois de terminada a viagem. Além disso, aproveite o tempo para refletir e apreciar cada experiência. Encontre momentos de quietude para absorver a beleza do seu entorno. A reflexão é importante. Fazendo uma pausa para apreciar a viagem irá melhorar a minha experiência geral e criar memórias duradouras. Por último, mantenha um diário de viagem. Anote os seus pensamentos, observações e encontros memoráveis. É uma maneira fantástica de refletir sobre a sua viagem mais tarde. Manter um diário de viagem é uma excelente sugestão. Vai ajudar-me a valorizar os momentos e servir como um registro pessoal das minhas experiências. Abraçar novas experiências é estar aberto ao desconhecido, sair da sua zona de conforto e abraçar a beleza da viagem. Tenha uma viagem maravilhosa. Obrigado pelas valiosas dicas. Estou entusiasmado por embarcar nesta viagem com a mente aberta e abraçar cada nova experiência que surja no meu caminho. e aí no meu caminho. E aí e aí e aí e aí Obrigado.